Música Olha só, nós anunciamos o lançamento oficial do Mazinha, que é o mascote da Maza, aqui em frente a Elis Mazieiro Boutique. Na verdade o objetivo do Mazinha é muito mais que isso. Eu vou falar com o Nenê Mazieiro, que vai falar exatamente como que foi a ideia, né Nenê? A criação do Mazinha vem no sentido da gente consolidar a marca, né? E a gente quer sempre, através da figura do Mazinha, passar uma mensagem social. O objetivo do Mazinha vai ser estar em eventos, em situações, onde a gente possa levar para a comunidade uma mensagem daquilo que a gente sente da empresa, né? Sair um pouco da questão do capitalismo, do dinheiro, dos resultados, que é isso que nos move o dia a dia. E trazer um pouco mais a pegada do social, a pegada mais do amor, assim, né? Da parte emocional, que a gente não tem isso no dia a dia. Esse é o objetivo. Então sempre que a comunidade, sempre que nós estivermos, eventos, datas e situações, que nós possamos colaborar com a nossa comunidade, mandando uma mensagem de que a Maza tem esse viés social e bastante aflorado, a Maza é essa consolidação, é a personificação, a materialização desse sentimento que nós temos de gratidão com as pessoas, com a comunidade. E dessa maneira, através do Mazinha, nós queremos externar isso. Bom, com todo esse sentimento, nada melhor que o final de semana da Páscoa para lançar o Mazinha, né? Pois é, é uma incrível coincidência, né? Uma data que marca realmente uma união entre as pessoas, né? O amor, o Deus que todo mundo tem dentro de si, seja de que religião for, seja de que formação religiosa for, todo mundo tem dentro de si esse lado espiritual, né? Então eu acho que não é coincidência, como tudo na vida. Eu acredito que vem aí mais uma vez para de novo se materializar no momento ímpar que nós temos no nosso calendário. Muito bem, Feliz Páscoa, né? Obrigado, Feliz Páscoa a todos os mocoquenses, a todos os brasileiros, né? Porque hoje a Maz é uma empresa que permeia a todos os estados e ainda algumas vezes outros países. E fica aí a mensagem que cada um tem dentro de si um Deus e que cada um possa ter a sua Páscoa, o seu momento com a família e poder, através dessa data, fazermos um mundo melhor, né? Externarmos o amor e nos unirmos em prol de um mundo melhor para todo mundo. Externarmos o amor e nos unirmos em prol de um mundo melhor para todo mundo. Externarmos o amor e nos unirmos em prol de um mundo melhor para todo mundo. Externarmos o amor e nos unirmos em prol de um mundo melhor para todo mundo.